Boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cegueira do amor e estou aqui para compartilhar para você aquele tudão especial de todo sábado à noite, onde a gente descobre tudo dele ou dela. E se você não tem nem ele, nem ela, deixe que a espiritualidade fala do teu momento no amor, o que está por vir, tá? Porque às vezes as coisas não estão no plano físico, mas já estão no astral. E você e eu juntos vamos descobrir isso. Gente, eu gravei o vídeo ontem já, da Kundalini para segunda-feira. Ai, meu Deus! Falando tudo. Mas assim, vi isso também de forma científica, não só esotérica, tá? Porque o que acontece conosco quando o nosso organismo está em equilíbrio, né? E vocês vão se surpreender o que os chakras equilibrados através da energia Kundalini podem fazer acontecer em você. Vale a pena ver o vídeo? Ficou bem, eu usei bem assim, eu usei, claro, eu usei o meu lado espiritual. Eu até cito algumas cartas do Baralho Cigano, mas de como age, o que acontece, para ficar bem claro, para todo mundo poder entender e compreender o que é, o que faz em nós e como acontece o despertar da energia Kundalini. Eu vejo que às vezes tem aí, as pessoas imaginam a energia Kundalini, algo apenas sexual. Não, não é não. Você vai se surpreender. Até porque você pode despertar uma energia Kundalini em você. Kundalini é a cobra, né? A energia circular, né? Que desperta na gente. Ela pode ser despertada, sim, através de uma alma gêmea ou a uma fim, sem que você tenha realmente contato físico. E muitas vezes a conexão espiritual é tão forte que isso acorda a nossa Kundalini. Surpreenda-se. Você vai entendendo o que eu estou falando. Nós vamos fazer a nossa tiragem da noite, mas antes eu quero deixar um grande beijo a cada seguidor aqui do canal. Que Deus os abençoe. Que o povo cigano os bendiga. E eu gostaria de pedir a vocês que vocês nunca deixem de acreditar naquele que nos coloca de pé todos os dias. Deus, Deus, enche o teu coração de gratidão, receba as bênçãos merecidas e simplesmente agradeça. Cada momento vivido é um presente de Deus. O fato de acordarmos, de termos o grande privilégio de vencermos mais um dia, deve encher o nosso coração de gratidão. Nesse momento, eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês, o povo cigano que os bendiga e que tudo, tudo valha a pena. Que você seja feliz com aquilo que você tem. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você passe a sentir a vibração positiva dessa caravana de amor que se adentra nesse momento, nesse vídeo. Ok? Hoje, nesse tudão de sábado à noite, nós vamos trazer Esmeralda, Iago e a Cigana do Ouro. O Iago está sendo de presente no canal. Jesus amado, o Iago está bem próximo, né? Isso é muito bom, muito bonito. Eu quero agradecer aos canais parceiros, né? O Frank Menezes, da Energia do Ser. A Cris com K, da Energia Selk. A Cris do Café com Ciganos. A Meg na Cozinha com a Meg. A Dene, da Receitas de Amor. A Vivê Guedes, da Música Italiana. E a todos os youtubers que, porventura, passarem aqui no canal e deixarem o seu joinha. A vocês eu desejo mil felicidades, muito sucesso na vida e eu sei que, de alguma forma, vocês são imensamente abençoados, porque vocês, de um ou de outro jeito, vocês trazem conhecimento às almas sedentas de conhecer. Não importa a área que vocês, até, não importa. A música, por exemplo, ela sacia a nossa alma, ela enche a nossa alma de algo. Muitas vezes, uma música nos toca de tal forma, e nós nem nós damos conta que essa música, ela desperta em nós algo aí, por exemplo, um déjà vu. Você ouve uma música e, do nada, ela te desperta numa emoção, uma vontade de chorar, uma vontade de rir, uma vontade de brincar, qualquer coisa, né? Te traz uma alegria ou uma tristeza. Esta música, muitas vezes, mexe com uma lembrança da qual você não tem consciência, tá? Ela desencadeia uma série de emoções em nós. Uma receita, um carinho, uma maneira de ajudar as pessoas, né? Então, não importa o que é a tua área. A espiritualidade, eu nem preciso tentar explicar por quê, né? Ou então, até um vídeo na área política. Todos devemos ser politizados. Ah, eu não quero saber de política, papá, não importa. Todos temos que saber pra, na hora de votar, saber o que fazer. Não importa a área, a saúde ou as finanças, todos os youtubers trazem conhecimento. Vale a pena aplaudi-los a todos, ok? Muito obrigada, que Deus continue abençoando vocês. Nesse tudão, desse sábado à noite, nós vamos ver que energia pisca aí entre vocês dois. O que que rola na energia dos dois, tá? O que que vocês... Qual é a energia que liga os dois? Cigana Esmeralda, Cigano Iago e Cigana do Ouro. Vamos ver também qual é a energia pessoal que você desperta nesse ser de luz. A energia que você desperta, ou seja, a energia dele pra você. Esmeralda. Cigano Iago. E... Nossa, meus dedos estão tudo tão fininhos. Cigana do Ouro. Agora vamos ver, tirando a prova dos nove, o que é a energia que você traz pra essa pessoa. Que energia você desperta nesse ser de luz. Vamos lá? Vamos saber que energia é essa. Cigana Esmeralda, Cigano Iago e Cigana do Ouro. Eu vou ser... Ah, tá. Vou pegar a mensagem final pra completar esse sentimento aí. Deixa eu pegar os... Os anjos do amor. Cigana Esmeralda, Cigano Iago e Cigana do Ouro. Vou separar o deck 3, a Cigana do Ouro. Vou separar o deck 2, o Cigano Iago. Nós vamos começar com o deck número 1. A Cigana Esmeralda. A Cigana Esmeralda. É a energia da comunhão, do compartilhar, do aglomerar, do conhecer, de unir, de conhecimento. É... Algo ligado, algo comunitário também, tá? É uma energia de parceria, tá? De amizados, de carinho. Ele para você, a energia 22, a energia do louco. Não é energia zero, então eu não vou tirar outra carta. A energia do louco é... Essa pessoa, muitas vezes, age de forma um tanto quanto impensada. Age impulsivamente. Age, às vezes, um pouco... Visto até como irresponsável naquilo que faz, porque resolve fazer e faz com relação a você. Né? Agora, você... O que você, de verdade, sente na energia com relação a ele ou a ela? A energia do carro. O movimento. Você tem o desejo de encontrar esta pessoa. Essa pessoa te desperta um desejo incrível de encontrar, né? De ir a um encontro, de ver esta pessoa, de falar com essa pessoa, de querer notícias desta pessoa. Tá? Então, ele desperta algo um pouco irresponsável. Algum... Tipo... Poxa, é quase impossível chegar até você, mas eu vou arriscar. Eu vou. Entendeu? Algo meio maluco assim. E você tem esse grande desejo de ir até a pessoa. Sigando a esmeralda. Conte-nos tudo sobre esse ser de luz hoje. Fale desse ser de luz pra nós. Tá? O que pensa, como te vê, o que sente por você, o que tá acontecendo com a pessoa. Vamos lá? A árvore. Olhe o amor que existe entre vocês dois. É um amor forte. É um amor bonito. É um amor que vai além. Vida. É um amor que chega a ser incondicional. Essa pessoa está passando por momentos onde as emoções dela estão sendo testadas. As emoções. Pode ver que é essa carta dos obstáculos, dos trevos, enfim. Que não fala de finanças, mas sim das emoções. Tá? Você, pra essa cigana, pra esse homem ou essa mulher, é a verdadeira outra metade. É um amor que desperta algo surreal. Você desperta nessa pessoa desejo, paixão, algo que mexe de um jeito diferente. Essa pessoa pensa em tomar uma decisão, em tomar uma atitude. E aí dá uma de louco e do nada aparece aí na tua vida, né? Reaparece, aparece, some, vem e tal, tá? Porém, as emoções que carrega, elas são constantes. Elas ficam sempre. Ele não oscila de sentimentos. Ele oscila de atitudes. Se afasta, vem, vai e volta, né? De maneira meio... Às vezes fica assim da notícia. Você já fica aí doido, doida da cabeça. Quer acontecer? Sumiu? Não quer mais? Não sei o que, não. É o jeito louco da pessoa, tá? Essa pessoa, ela já enfrentou e, neste momento, está enfrentando algumas dificuldades na vida dela, tá? Aqui eu vejo que tem uma aliança. Tem uma cegonha. Tem um chicote. E tem um urso. Eu vejo, então, um amor incrível, muito forte. Porém, é uma pessoa que age de forma imatura, às vezes, né? Imatura no sentido de deixar você no vácuo. Não é que ela não gosta. O sentimento está ali, as emoções estão ali. Mas é uma pessoa que, quando ela tem algum problema, ela se recolhe, ela se afasta, fica na dela, tá? Entre vocês dois, essa pessoa pensa realmente em firmar um compromisso, tá? A carta da árvore, a carta da chave e aliança. Aqui eu vejo que vem grandes novidades, ok? A carta do chicote fala que essa pessoa, ela enfrenta algumas dificuldades, mas as emoções mostram que lá está você, firme nos pensamentos dela. Essa pessoa te deseja de forma incrível. Porém, uma das grandes dificuldades que atrapalha a vida dessa pessoa é que ela é ciumenta, é uma pessoa que emburra, é uma pessoa um tanto difícil. Quando ela fica com ciúmes ou insegura com relação a algo que ela faz, ao invés dela vir e conversar, ela se afasta. E depois do nada ela vem outra vez, vocês fazem amor e tudo fica bem outra vez. E aqui mostra isso então, mostra essa coisa comunitária, né? O englobar, existe um englobar. As emoções estão tudo junto e misturado, digamos assim, né? Vocês estão muito ligados. E essa pessoa pensa em relacionar, pensa num relacionamento sério. Essa pessoa, ela age de forma impensada. Ela às vezes se cala, se afasta, ela às vezes volta, como se nada tivesse acontecido. Mas você fica aí querendo saber notícias, você quer se aproximar, você tenta entender o que passa nesta cabecinha, desta pessoinha. A mensagem é amor inexplicável. Esse amor entre vocês é algo que não se explica. É algo que surge de forma ventania. É uma química que mantém esse relacionamento sempre ativo. Ou seja, por mais que se afasta, não se afasta totalmente. Afasta-se e volta, porque a química, a paixão, o desejo por você é muito mais forte que qualquer outro obstáculo, tá? Então, essa pessoa, ela sempre vem movida por um momento de paixão. Então, o cristal é só do funfa, não, tem algo muito mais forte envolvido. Pode ser até algo carmático, reflexo de uma outra vida. Mas tem aqui um relacionamento. Mas a carta da árvore, ela fala do amor. Do amor enraizado. Mesmo que, nesse relacionamento, vocês estejam sob efeito aí por causa, por conta das dificuldades. Vocês estejam com algo carmático aí que vocês precisam resolver, né? Adapta as duas situações familiares, tirar de pessoas energia. Mas tem algo muito profundo aqui, sim. Porém, com certeza, muita paixão. Cristal, você não puxou o baralho do Vladimir. Vamos tentar colocar aqui de volta, Cristal. Ô, meu Deus do céu. Não coloquei o baralho do Vladimir, né? Que coisa. Mas já vou colocar. Não se preocupe. Acho que é assim que tava o negócio, né? Acho que era. Acho que era. Acho que era. Acho que tava assim, né? Vou colocar aqui o Vladimir. Imagina, logo no baralho dela, a esmeralda, não vou chamar o Vladimir. Deus do livre. A dona moça não vai ficar feliz. Claro que não, Cristal. Eles já são luz. Já superaram essas coisas carnais, baratas que nós sofremos, né? Olha só. O Vladimir vem confirmando. Eu te amo. Eu te amo pra além desta vida. Sim. Aqui é um amor surreal. É algo maluco. Cristal, você disse que não tem relação de almas, conexão de almas gêmeas. Aqui me aparece o cachorro, que de repente pode ser sim. Ou então uma alma afim ou alma gêmea, mas também uma grande cumplicidade. Aqui eu vejo as coisas fluindo pra um relacionamento mais sério, que é o que essa pessoa realmente quer firmar com você. Eu vejo que aqui vem mudanças e transformações, eliminando toda e qualquer situação que possa, por hoje, estar impedindo esse orgulho. Não importa o que é que está atrapalhando vocês. Aqui eu vejo a carta dos pássaros, né? As notícias rápidas que chegam e provavelmente o pedido pra um compromisso mais sério aí na tua vida. Eu vejo conexão espiritual sem sombra de dúvida. Eu vejo a lua, a lua caindo em cima do chicote. Talvez aí você venha fazendo umas oraçõeszinhas, uns batuquezinhos, né? Essas orações de limpeza, pureza, gratidão, elas trazem o nosso amor cada vez mais próximo a nós, né? E essa pessoa, quando veio pra tua vida, não veio para brincar. Ela veio para ficar. É um relacionamento seguro, né? Então, tranquilo. Bom, eu tinha esquecido de pegar o baralho do Vladimir. Então, agora eu complementei, ok? Ops, tchau! Gratidão à Cigana Esmeralda, ao Cigano Vladimir. E nós vamos ao deck número 2. Deixa eu pegar aqui um negócio. Mas falta o ar, tem que pegar alguma coisa, né? Vamos ao deck número 2. A Cigano, a Cigano não, Cristal. O Cigano, Iago. Pra você que escolheu essa pirâmide da Jasper Sanguínea. Energia, a energia entre vocês dois, é a energia do rejuvenecimento. Ficar mais jovem, tá bom? Melhorou? Porque é um negócio aqui. Rejuvenecer, tá? Rejuvenecer. Rejuvenecer. É uma energia de paz, de tranquilidade. É uma energia de se abastecer, de se renovar. É uma energia de cura, uma energia muito boa entre vocês dois. De trazer equilíbrio. Ele pra você, energia do enforcado. Ah, meu Deus do céu. Essa pessoa, a energia não é muito boa. É uma energia de desespero, de não saber o que fazer com relação a você. Talvez, uma certa insegurança, alguma coisa. Vamos ver o que vem no tudão. Da tua parte pra pessoa, o Papa. Você espera um compromisso mais sério. Algo mais... Você é uma pessoa mais religiosa, que quer um compromisso, que quer um relacionamento. Essa pessoa aqui, não sei se está muito pronta pra isso, tá? É como se ela tivesse medo do que você quer. Mas, juntos, um renova as energias do outro, tá? 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 Vamos lá. O coração, essa pessoa te ama, uma aliança, um compromisso, muita paixão, desejo. A carta do livro, vamos ver o que ele significa. O caixão, os ratos, o cachorro, a lua, o buquê. No mesmo lugar, a carta do urso. Essa pessoa te ama. Existe aí pra vocês essa pessoa no grande sonho de transformar a vida dela. A energia que você tem é de querer um compromisso. Essa pessoa tem um receio, um medo, o desejo de fazer algo, mas medo. É uma pessoa que tem medo de amar. Mas, essa pessoa te ama, ela não pode negar isso. Vocês estão passando por momentos de provações, tá? De ligação. Vocês estão passando por algumas situações de aprendizado. Coisas que a gente precisa passar pra amadurecer um relacionamento. Aqui tem amor, tem paixão. E eu vejo uma grande mudança acontecendo na vida desse ser de luz, tá? Vejo essa pessoa triste, eu vejo essa pessoa se sentindo cansada. Eu sinto muita tristeza nela. Essa pessoa é uma alma gêmea tua. E você veio pra vida dessa pessoa para fazer senti-la mais confiança, mais força. Fazer sentir o rejuvenescer. Essa pessoa perto de você, ela se reabastece, tá? O sonho de vocês, essa grande transformação, vai acontecer no momento exato, tá? Essa paixão entre vocês, que chega a ser algo doentio. Que quando se afasta um causa dor, causa tristeza, cause esse desejo de estar junto, mas a briga interna do próprio eu, da pessoa, do medo de se relacionar por algo que já aconteceu em algum momento da vida dessa pessoa, tá? Será vencido, tudo isso será vencido. Vocês vão vencer. Os sonhos de vocês se realizarão. Eu vejo vocês muito felizes e juntos no final. Eu vejo muita comemoração. Porém, aqui do lado vem a carta do urso. Essa pessoa é uma pessoa muito orgulhosa, muito teimosa. É uma pessoa que tem ciúmes dentro dela, tá? É uma pessoa um tanto quanto complicada, ok? Mas aqui, saiba você que lá no final vem a felicidade. Então, o momento não é dos melhores. Existe aí um querer, mas o ter medo da pessoa. Só que isso tudo será vencido aqui, tá? E os sonhos de vocês se realizam. Vamos ver aqui o que o Vladimir quer colocar. O Iago foi claro, transparente, curto e grosso, como sempre, dizendo que, por mais que essa pessoa seja acovardada, não sabe o que fazer perante a situação de ter se apaixonado mais uma vez na vida, medo de levar outro tombo, né? Será vencido o orgulho dela, o medo dela, a insegurança dela será vencida por esse amor que é muito forte. Esse compromisso que vocês trazem aí de uma vida passada, tá? A carta da carta, a casa, o sol, o sol e a lua, o cachorro. Essa pessoa, ou você é buscadora dela, ou ela é uma alma buscadora tua, tá? O chicote e a lua falam os pedidos, as orações de vocês sendo respeitadas, aceitas pela espiritualidade. Eu vejo muita alegria e muita felicidade com uma oração aqui pra vocês. Eu vejo encontros felizes, eu vejo uma mulher, eu vejo os obstáculos sendo vencidos pela força feminina. O divino feminino desse relacionamento vai ajudar essa pessoa a se libertar dos obstáculos que hoje o pedem ou impedem de ser feliz, tá? Eu vejo os caminhos. Mais uma vez o urso. Os caminhos de vocês se abrirão. O orgulho, a teimosia, o medo, a insegurança deste urso será vencido, pois os caminhos se abrem e vocês poderão viver essa história cristal. Não esqueça que saiu uma aliança lá em cima e pode ser que seja triângulo. Pode ser sim que seja triângulo, mas não importa. O amor que o jogo abre a carta... Olha aqui. Compromisso. Compromisso que será cumprido, feito em vidas passadas, será cumprido. Aqui o jogo abre com a carta do amor. Olha a força e a plenitude desse coração. Olha quão forte bate o coração desse cigano, por esta cigana. Vocês estarão dando forças para essa pessoa. Vocês vieram resgatar essa pessoa de grande sofrimento. Essa pessoa passou por muitas excepções amorosas e você foi colocado pela espiritualidade para mostrar para essa pessoa que não pode perder a fé que tudo na vida a gente vence. Ok? Mensagem final. Questões familiares em jogo. Tá? Aqui tem algum sofrimento familiar que fala muito alto. Eu acho que essa pessoa aqui sofreu muito na vida. Talvez uma pessoa que foi maltratada pelos pais, por exemplo, né? Então, ela dificilmente consegue confiar em outra pessoa. Ou então, uma pessoa que já sofreu um divórcio traumatizante, um casamento, talvez dos pais que já se desfez. Algo familiar que interfere na paz desse ser de luz. Ou da parte dela, ou da família no geral, tá? Então, bem claro aqui o Vladimir dizendo que vocês vão conseguir viver esse amor. Essa pessoa é muito apaixonada, mas tem muito medo. Você é que deve estabelecer essa paz e essa confiança nessa pessoa. Para você que escolheu ela, a cigana do ouro, essa pedra que é espírito de Gaia. Lá na minha casa, em Hollywood Slides, eu uso uma pedra, ai, dessa, só que maior, representando a cigana do ouro. Não, do amor, né? Acho que é na do amor. É, é na do amor. E aqui eu uso essa mesma pedra para a cigana do ouro. Vamos ver a energia entre vocês dois. A energia do homem que segura o coração. O homem, dessa jogada, parece que reprime os sentimentos. Tem medo de se entregar. O divino feminino, dessa jogada, é uma pessoa que segura as emoções. E isso reflete em você, divino feminino. Ou você é o divino masculino e reflete, né? Então, a questão, o homem que, não o homem necessariamente, mas o divino masculino, desse relacionamento, dessa situação, é uma pessoa que retrai os sentimentos, que se fecha e que não quer demonstrar. A energia dele, para você, é a energia do mago. É como se, nesse momento, algo mágico estivesse acontecendo entre vocês. Você desperta nessa pessoa algo incrível. E essa pessoa também te fascina. É como se houvesse aquela questão, será que fez algo? O que você fez comigo para mim gostar tanto de você? O que você faz comigo para mexer desse jeito comigo? Isso é o que ele pensa e sente por você. É como se ele sentisse uma força não natural. Essa pessoa tem um pouco de medo. E aí, então, segura os sentimentos, as emoções aqui, tá? Você para a pessoa. A energia da justiça. Você sabe que essa pessoa está nos teus caminhos por alguma razão espiritual. Você tem consciência que tem uma conexão divina que une vocês dois. Você ama de forma incrível, incondicional. Você já entregou as mãos do universo, dizendo, senhor, toma, faça o que tiver que ser feito. Você já pediu que se fosse para ser, que seja. Se não for, você muitas vezes já não sabe o que pensar. Mas você tem a consciência que a espiritualidade pode resolver. Você sabe que é do teu merecimento e você luta por isso. A raposa, o sol e o buquê. Os ratos, a mulher, a casa, os peixes, os pássaros, a âncora e a torre. Olha só, essa pessoa, ela observa muito, ela se retrai, ela se segura. O rato mostra um sentimento que machuca. Porém, essa pessoa, ela, na verdade, ela está impedindo o crescimento dela. Para ela, tudo parece tão fascinante que ela tem medo, tá? Você, na vida dessa pessoa, é o verdadeiro sol. Eu vejo você recebendo notícias em breve. Essa pessoa virá falar com você. Mesmo que vocês hoje não estejam se falando, essa pessoa está conectada por uma luz muito forte. Existe um brilho, uma luz entre vocês muito forte. Eu vejo desejos de felicidade. Eu vejo alguém que vem para a tua vida e vem para ficar a hora que resolver, entender, se soltar e liberar esses sentimentos aqui. Essa pessoa virá para sempre para você. Ela te carrega em pensamento, em coração e alma. Dentro dela, você é o foco principal, tá? Essa pessoa, ela se assusta com o que você está fazendo com ela. Como você mexe com ela, tá? De como você tem a capacidade de mexer com as emoções dela. Então, essa pessoa, nesse momento, ela está um pouco retraída, mas isso não vai demorar. Eu vejo... Essa pessoa aqui é a típica pessoa que acorda... Pensa em você. O dia todo, pensa em você. Ela te carrega, literalmente, dentro dela. Ela te vê como alguém super. Alguém muito bonito, alguém... Você deve ser uma pessoa linda, elegante, magnífica, porque essa pessoa te põe em muito apreço, né? Do lado do coração, o buquê, né? A carta da conexão, a torre, fala do amor. Do quanto pensa em você o tempo todo, tá? A casa é a torre. A pessoa se fecha em solitude e te carrega com ela. Então, essa pessoa aqui, ela te ama muito. Você mexe muito com as emoções dela. Essa pessoa virá falar com você em breve. E, dessa vez, eu vejo algo mais sério entre vocês. Só que essa pessoa, ela tem um certo receio, né? Porque ela... Ela se questiona, às vezes, por que eu gosto tanto? É como se ela perdesse o controle das emoções, né? Outro dia, até questionei. Você tem a tua vida realmente nas tuas próprias mãos? Até onde? Realmente? Será? Você depende única e exclusivamente de você, emocionalmente? Quando eu falo isso, eu não me refiro a finanças, não. Eu me refiro a... Não precisa de ninguém pra ser feliz? Você mantém tudo sob controle? Essa pessoa não consegue manter o controle da vida dela, porque ela pensa em você muito mais do que ela gostaria. Muito raro quem consegue ter o controle sobre a própria vida. São muito poucas as pessoas que mandam nas próprias emoções, né? Mais uma vez, a cigana. Os trevos e a árvore. Vocês estão passando, sim, por pequenos obstáculos de relacionamento. Mas o amor entre vocês, bem representado pela carta da árvore, que é um amor verdadeiro, um amor que vem de outras vidas. É um amor bonito, forte. Mas eu não sei o que faz essa pessoa ter medo de se entregar. Essa pessoa segura o coração. Aqui me fala que ela tem energia do mago. É como se ela... Te visse um pouco como a papisa, né? Alguém que mexe com energias, que manipula algo, tá? Essa pessoa é uma pessoa que volta para os teus caminhos e você pode aguardar mudanças, em alguns casos, até residenciais. Eu vejo essas mudanças muito favoráveis. Você se libertando de algo, tá? E sim, eu disse que poderia ser até mudança de casa, significa que vocês podem até estar compartilhando. Eu vejo grandes mudanças e grandes transformações na vida de vocês, absolutamente. Eu vejo muito amor aqui, tá? Eu vejo que hoje vocês podem estar afastados, mas isso é temporário. Eu vejo os caminhos de vocês se abrindo e a história de vocês, então, finalmente, começando a fluir. A carta dos peixes fala da fluidez, do fazer acontecer, das mudanças, de novos ciclos que acontecem entre vocês. Então, tudo que você precisa saber é que essa pessoa te ama, é uma pessoa que não confia muito em você porque acha que você pode estar aí mexendo com alguma coisa porque ela se sente muito dependente, ela pensa demais em você e é por isso que ela se mantém um pouco afastada. Mas vocês precisam se conhecer melhor, tá? Se vocês se conhecem um ao outro melhor, vocês aprendem a se aproximar, respeitar e confiar mais no outro. O que eu disse? Essa pessoa segura as emoções porque, de certa forma, ela não consegue confiar plenamente em você, tá? É uma pessoa que, por uma ou outra razão, não há, ela desconfia um pouco de que está tendo algo aí, tá? Vai que você é uma macumbeirinha e aí anda frequentando o canal da Cristal, né? Nada disso não, o canal da Cristal é pura luz mesmo, tá? Mas tem alguma coisa aqui que faz com que essa pessoa fique meio com o pé atrás. Então, mostre pra ela quem você é de verdade, conquiste a confiança dela porque automaticamente você vai estar conquistando ela. Se você conquistar a confiança dela, você estará conquistando ela, ok? Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga. Eu te vejo amanhã de manhã num super vídeo com uma mensagem domingueira super top que eu tenho certeza que você não vai querer perder. Dia desses teve alguns consulentes que escreveram no vídeo que assistir o vídeo da Cristal no domingo de manhã é quase como ir à missa. É uma mensagem de amor tão confortante, tão boa, que vale a pena. Então, confira lá, você vai gostar. Beijos, até amanhã.